Tá bacana, aqui está, se usa pra gravar um bebê. O que vai dar pra passar na geral, acertar, deixar tudo nos eixos... Não, não, é um show. É um show que nem os outros. Ainda mais com essa galera aqui, não tem como não ficar tranquilo, né? Se eu falar uma música, eu gosto de ser tão lindas. Como é que eu vou te falar agora? Agora você me pegou. Eu não sei se falar agora de quem eu gosto. Ah, o que é a marca? Eu acho bonita aquela música. Duas. Que grande. Aliás, eu sou muito ilúmero dessa. Esse clima bom no palco. Todo mundo se respeitando, tocando feliz. Isso é a coisa mais legal do que a gente. É que é todo mundo feliz no palco. Isso é legal. A gente faz o show sair com uma cara. Um bocadinho pra galera. Ouça, dance, curta. Esse show que é muito legal. Ótimo. 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 Ótimo.